Quando o homem está sozinho no seu monte Oh, no meio da natureza Escutando a água cair de ponte É dono de uma riqueza Ai, que saudades que eu sinto de outra hora Quando a vida me obrigou A deixar o meu montinho a ir-me embora O meu coração chorou Já não ouço os passarinhos Já não me sento à vareira Já não me senti Já não vou dormir na pareira Só não penso que eu cantar Porque está dentro de mim Já não conseguem tirar O meu monte inércio Já não me senti Já não me senti Já não me senti À vareira Já não me senti Já não me senti Já não vou dormir na pareira Só não penso que eu cantar Já não me senti Já não me senti Já não me senti Apaguei o canneiro Fechei a porta E disse adeus Ao cão-pastor Pus a manta A ombro e fui Na estrada torta Procurar vida melhor Já corri o mundo inteiro A trabalhar Para ganhar o meu pão Esqueço sempre Quando mudo de lugar Só no meu montinho É que não Agora podemos cantar todos, né? Já não ouço os pecerinhos Já não me senti À vareira Já não me senti Já não me senti Já não vou dormir na pareira Só não penso que eu cantar Porque está dentro de mim Não me eu conseguei tirar O meu amor que é assim Já não estou esquecendo Já não vou sentar na beira Já não vi no meu espírito Já não vou dormir na beira Só vou me levantar Porque está dentro de mim Não me eu conseguei tirar O meu montinho é que sim